Conheça alguns médicos que são candidatos e já se comprometeram com a pauta legislativa da MB. Eu sou Irã Gonçalves, sou médico, sou oftalmologista, sou médico legista aposentado. A saúde pública nacional, o SUS e a saúde suplementar precisam ser reestruturadas. Nós precisamos discutir o SUS. O SUS já vai fazer 30 anos e na questão da universalidade nós temos que discutir até que ponto o Brasil pode fazer um programa de saúde como o SUS tão abrangente quando não tem financiamento para tal. Além do que, eu acho que a nossa saúde suplementar tem que ser melhor regulamentada. E aí passa-se por reestruturação da agência reguladora. Enfim, eu acho que é um grande desafio para nós que estamos nessa campanha, que certamente ao nos reelegermos vamos estabelecer novas regras para podermos aperfeiçoar todo esse sistema que é um sistema que atende 220 milhões de pessoas. Legenda Adriana Zanotto